Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá meu povo, quinta-feira, 14 de julho de 2022. Está começando mais um TVC Agora pela sua TVCHD, canal 13.1. Obrigado pela companhia. Você que está ouvindo o TVC Agora também pelas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, você que é meu amigo internauta, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Vamos aos destaques do programa de hoje. Governo reduz ICMS da energia elétrica. Secretaria de Assistência Social abriu inscrições para novos cursos profissionalizantes. E Três Lagoas terá uma nova rodoviária em um novo endereço. Muito bom dia, Mari Verdam. E a quinta-feira maravilhosa aí para vocês que estão nos acompanhando de casa. Falando em casa, hoje na Casa Sua eu trago uma promoção, olha, uma receita aí de maçã do amor para vocês. Então fica ligadinho. E no TVC Agora desta quinta-feira, além de oportunidade e promoções, vocês vão saber também. Secretaria de Assistência Social abre inscrições para cursos profissionalizantes. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer números e dados sobre os índices de queimadas em Três Lagoas e na nossa região. É já já. Olá Israel, bom dia. E a história se repete. Mais uma vez foi feita a clonagem de WhatsApp e aplicado um golpe do Pix. Idoso de 63 anos cai no golpe do Pix em Três Lagoas. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Muito bom dia, seja todos bem-vindos. Obrigado por você abrir aí a sua residência, o seu local de trabalho, onde quer que você esteja, mas está sintonizado, conectado, assistindo o TVC Agora desta quinta-feira. Mais do que especial, eu sou Israel Espíndola. E eu sou Mari Verdã. Muito obrigado pela sua companhia diária também aqui junto comigo, porque a gente tem informação, temos promoção e também temos a sua participação. Pois é, gente. Então já aproveita, já pega o celular. Olha, hoje é quinta-feira, dia de TBT. Dá tempo de você mandar, então, uma fotinha aqui pra gente. Então é 992344539. Anota aí, ó. Está bem aqui. 992344539. Participe. Hoje é o último pré-sorteio da semana aqui do programa. E amanhã nós temos aí o grande ganhador de 500, mais 500 e também de 200 reais. Então participe, não fique de fora desta promoção que já é um sucesso e as pessoas ainda não sabem como participar ou, bom, ou não querem participar. Não querem dinheiro. Mas é muito simples, porque quando você manda sua mensagem de texto, como a Mari explicou, ou você manda sua mensagem de áudio, ou você manda sua selfie, nós, eu e a Mari, respondemos pra você na mesma mensagem, respondendo aí um cadastro onde você preenche. É muito fácil, é rápido. Dois minutos e meio, né Mari? Sim, você fez. Pra você preencher ali e colocar a palavra-chave do TVC agora é... México. Pronto. É simples, é fácil e rápido. Então participe, porque amanhã tem. Amanhã tem. Quem será, hein? 500 reais. Nossa, será um sortudo. Eu quero que seja você. Eu também, eu também. Não quero que seja ninguém, apenas você, isso mesmo. Você aí do outro lado. Tá certo? Combinado? Play. Start. Demorou? Demorou. Bom, como a gente sempre, né, dá o primeiro passo aqui do TVC agora, nós vamos direto para as ruas, onde está o repórter policial Henrique Neto, já está na porta da DEPAC. Se eu contar, vocês não vão acreditar, né? Mas eu não deixo que o Henrique conte, porque novamente, novamente, mais uma pessoa, é, preste bem atenção, mais uma pessoa caiu no golpe do estelionatário. Adivinha por onde? Pelo WhatsApp. Não é isso mesmo, Henrique? Muito bom dia. Bom dia, Israel. Exatamente. Um homem de 63 anos é a nova vítima do manjado golpe do Pix, aqui em Três Lagoas. É o seguinte, a vítima só desconfiou após ligar para o filho e saber que ele não havia pedido dinheiro. Não, não. Vou pedir dinheiro para o senhor. Bom, conforme relatos da vítima, na tarde de ontem, ele recebeu uma mensagem de WhatsApp, tinha a foto do perfil do filho dele, e aí pedia, pai, me manda R$ 1.397,00 que eu preciso pagar um boleto. E aí, então, a vítima, pensando que fosse seu filho, mandou dinheiro via Pix, na conta de uma mulher. Depois que... Aí ele falou, vou ligar para o meu filho, para saber por que ele está querendo dinheiro. Filho, por que é que você está querendo dinheiro? Por que é que você estava me pedindo dinheiro? Pai, era golpe. Eu não pedi dinheiro do senhor, não. E aí ele se ligou. caiu em si. que havia caído em um golpe do Pix e registrou o boletim de ocorrência aqui, na DEPAC, ou se tratar de crime de autoria desconhecida. Agora, o Serviço de Inteligência Gerais, pessoal do SIG, vai entrar no caso para fazer aí a apuração e descobrir quem serão os próximos investigados. Quem será isso que está fazendo, está aplicando esses golpes? De onde é? Por que é? Porque tem ali os números que vêm. Quem foi que clonou esse celular? Aí a coisa vai se aprofundar. E tomara que a polícia chegue bem rápido, porque a população já não aguenta mais esse tipo de coisa. Mas a gente volta a alertar qualquer pessoa da sua família que lhe pedir dinheiro via Pix, faz o seguinte. Ah, pai, eu estou aqui, meu WhatsApp, eu estou com problema no carro. Liga para a pessoa de outro número, procura o contato de outra maneira, para ver. Primeiro, antes de depositar, não vai depositando assim não, sabe por quê? Porque você acaba perdendo o seu dinheiro. Fazer como esse cidadão. R$ 3.190 e tantos reais que ele perdeu porque foi apressado. Muita calma nessa hora, porque depois que perde, aí fica difícil. Eu volto com você nos estúdios, Israel. Está certo, Henrique. Muito obrigado pela sua participação. Quantas vezes... Tá bom, vou repetir. Vocês gostam que eu fico repetindo, eu vou repetir. Mensagem no aplicativo de WhatsApp, de número desconhecido, do nada. Você está lá na sua casa, lá de boa, tranquilo, está andando na avenida, na rua, trabalhando, onde quer que você esteja. Recebeu a mensagem de um número desconhecido. Cuidado, cuidado, calma, pensa, reflita, reflita, antes de ter a reação. Quantas vezes nós estamos falando aqui, gente? Pelo amor de Deus, os golpistas estão aí. E o golpista é igual pescaria. Ele joga essas iscas assim, ó. Mil pessoas distribuem essas mensagens. Um cai. Aí tinha que ser aqui três lagos, né, gente? Por favor. Olha o prejuízo. Recebeu a ligação. Mãe, pai, fui sequestrado, roubaram meu celular. Opa, calma, desliga. Número desconhecido. Liga novamente. Retorna a ligação. Oi, filho, tá tudo bem? No caso de ver filho, oi, filha, tá tudo bem? Ô, fulano, tá tudo bem? Por quê? Não, eu recebi uma ligação aqui, dizendo que você tinha sido roubado. Por favor. Muita calma. Muita calma mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora, que não é golpe e não é furada. É a promoção aí, os cuidados que a Sete Farma tem conosco. Isso mesmo. Precisa de algum medicamento, mas não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma pelo telefone 35240730 ou no WhatsApp. Faça o seu pedido. Sete Farma entrega, gente, em todas as localidades. Deixa eu até abrir aqui, ó, pra vocês já irem memorizando e anotando o telefone da Sete Farma. Aproveite e peça o seu cartão Sete Farma e tenha 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, na Vila Verde. WhatsApp 99185-5418. 99185-5418. A loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. Bom, olha o WhatsApp, 99108-7836. 99108-7836. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Bom, já estamos no inverno, baixas temperaturas passam longe de Três Lagoas. E o tempo seco está preocupando o corpo de bombeiros, porque neste começo de ano tem aumentado o número de queimadas dentro e fora da cidade. O repórter Rodrigo Lucas tem as informações. Tempo seco, ambiente propício para queimadas. E na noite desta quarta-feira, mais um caso foi registrado em Três Lagoas. Desta vez, em um terreno baldio no bairro Nova Três Lagoas. A imagem foi registrada por uma moradora que passava pelo local. Esse tipo de ação é proibida por lei. Estiagem é sinônimo de muito trabalho para o corpo de bombeiros e para os fiscais ambientais. Sem chuva e com o tempo seco, muitos moradores registram esse tipo de problema em bairros de Três Lagoas. Eles enfrentam o risco das chamas e da fumaça, que pode causar problemas de saúde. De acordo com o tenente do quinto grupamento do corpo de bombeiros Reinaldo Cândido, A região possui extensa área de vegetação e, aliada ao inverno seco, facilita para a propagação de incêndios florestais. Três Lagoas tem registrado um número crescente de casos de incêndios em terrenos baldios, o que também é muito preocupante. A gente sabe que nosso estado, por ser um estado de uma densa vegetação, tanto aqui na Costa Leste, com a questão dos eucaliptos, quanto na questão do Pantanal e as pastagens, esse tempo seco, o inverno seco, ele é propício, a gente diz que é uma temporada dos incêndios florestais. O que não dá para a gente entender é a temporada dos terrenos baldios florestais que a gente tem na nossa cidade. Que o pessoal tem ainda o costume de atear fogo, causando transtorno para as donas de casa, causando transtorno para as pessoas adoecidas. Segundo ele, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas tem atuado dentro das cidades atendidas pelo grupamento, realizando parcerias com as secretarias do meio ambiente para capacitar os servidores e assim prestar um trabalho mais rápido e melhor à população. E aqui a gente já treinou, desde o ano passado, a questão do pessoal que trabalha na secretaria do meio ambiente. Então a gente já tem essa preparação, mas a gente tem essa preparação para atender os parques, para atender a reserva da cascalheira, para atender as questões dos incêndios propícios nos parques. Senão a gente está preparado para atender uma prática criminosa, né? A gente queria não ter que estar atendendo essas questões dos terrenos, mas sim atendendo as questões propícias do meio ambiente. O período de estiagem já começou e com isso aumentam os números de queimadas, tanto na área urbana como na área rural. Em Três Lagos, atendimentos tiveram um aumento considerável. E com isso, o Corpo de Bombeiros alerta que a prática pode sim ser considerada um crime. Atiar fogo em terreno baldio, em uma vegetação, é crime ambiental, né? É passível de multa e dependendo de onde atiar fogo até a prisão, né? E a primeira questão é essa, é crime, não tem jeito. E a gente sabe que, por incrível que pareça, um pequeno amontoado de folhas, com esse vento que a gente está tendo aí, essas folhas podem se espalhar e desencadear um grande incêndio. Então a gente já teve essa experiência em Três Lagos. Esse período agora é um período tão seco que é decretado que é proibido, o Imaçu, ele proíbe todas as questões de incêndios, de queimadas controladas, tudo, pra evitar a questão de um grande incêndio florestal. Você sabe que Três Lagos está com o pé quente, né? Eu estou falando de MS, CAP, Campo Grande, região, filantropia premiável ao adquirir este título de capitalização. Meu amigo, quando eu falo pra vocês que Três Lagos está com o pé quente, vocês não acreditam. Ah, Israel está conversando balela. Ah, Israel está conversando balela. Só pra Três Lagos, a segunda Fiat Toro, o carro dos meus sonhos, saiu pra cá. Não, mas não saiu pra mim. Ah, mas se saísse, meu amigo do céu. Saiu? Vem pra cá, vem comigo aqui, ó. Saiu por esse cidadão aqui. Muito bom dia, parabéns e seja bem-vindo ao TVC agora. Tá feliz? Estou feliz, muito feliz, graças a Deus. Além da Fiat Toro? Mais 200 mil. Só? Só isso. Mas não tá bom? Uma Fiat Toro e 200 mil reais pra Três Lagos. Rapaz. Graças a Deus, tudo deu certo. Eu vi hoje de manhã você participando lá no RCN Notícias lá, mas eu queria que você contasse pra mim qual que é a emoção de receber a ligação ali e falar assim... Fulano, ganhou. O senhor estava assistindo, seu Ednil? Você estava conferindo? Não, eu não conferi, eu não assisti. Não conferi nada. Aí foi de manhã, no domingo, né? Aí eu e minha esposa sentado na frente de casa lá, que ela vende salgado. Na mesinha dela lá, ela com as continhas dela, né? Vendo o que que tava acontecendo e tal. Aí o telefone... O celular tocou e o celular tá aí pra mesa. Tocou, eu olhei assim e fui e desliguei. Olha... Por causa que eu... É um número que não conhece. É. Um número desconhecido. Tocou de novo, eu desliguei. Desliguei três vezes. Três? Três eu desliguei, tenho certeza. Meu Deus. Aí eu peguei, a minha moto tá assim na frente, eu tinha que comprar um negócio pra ela fazer o salgado dela, né? Tá precisando já. Aí eu saí da mesa assim e fui. A hora que eu passei a perna na moto, ela atendeu. O celular tocou de novo. Aí ela já... Aquele sorriso mais lindo, eu falei, meu Deus, o que que foi? Ela falou, Diniz, 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 vem cá. Aí eu falei, o que que foi, mulher? Ganhei, mulher, esse mês, cara. Ganhei, eu ganhei. Eu falei, ah, você tá brincando. Eu falei, isso aí é converseiro, né? Aí eu peguei, não, quer falar com você, quer falar com você. Eu peguei o celular. Aí já falaram, não desliga não, não desliga não. Eu falei, ó, parece que é meio... É real, né? Aí eu peguei, atendi. Aí nós conversei bastante. Aí a emoção foi demais da conta. Imagino. Olha, você acha que é brincadeira quando eu falo que eu não compro? Eu compro mesmo. Eu compro. A Ana Cristina também compra. A maioria dos repórteres aqui também, todos compram. Sem falar lá da emissora de rádio. Tanto da cultura quanto da band, porque todo mundo compra, porque já pensou, 200 mil reais mais uma Fiat Toro. Então, que maravilha. Vai ser bem boa hora, na verdade. Ixi, e bem na hora certa. É. Ixi, tava precisado demais mesmo. Eu também, moço. Olha, de verdade mesmo. Eu também, moço. Israel, mas olha só, o seu Adnil, ele comprou uma cartela. Uma. Uma só. Você tá comprando quantas aqui? Não, não fala. Não fala, Madrila. Não fala, Madrila. É 15. 15 cartelos. Júlio de Nilson, já sabe como vai aplicar esse dinheiro aí? Já tá pensado, já. Já tudo programado. É, com certeza. Passa aqui pra gente dar uma volta na Fiat Toro depois. Beleza. Eu sou apaixonado demais esse carro. Nós vai dar uma volta? Beleza, hein? Tô recebendo também aqui a Bianca, que é a nossa representante de revenda aqui. Como o Três Lagos tem dado sorte, né? É, tá bem. Bastante sorte aqui. Muito bacana. Então, ó. Se você ainda não adquiriu o seu MS Cup 10, o título do MS Cup 10 semana, preste muita atenção, porque nós temos uma Renegade no quarto prêmio. No primeiro prêmio, R$ 7.000, no segundo prêmio, R$ 10.000 e no terceiro prêmio, uma Honda, uma moto Honda aí, olha, zero quilômetro. Sem falar nos giros, né, da sorte que você pode ganhar. Ô, Sardinilson, ó, ele não assistiu, mas você pode assistir todo domingo ao vivo aqui na TVC HD Canal 13.1. A gente transmite também o sorteio do MS Cup e região. Ó o sorriso mais bonito desse ônibus, rapaz, já viu? Até o meu. Uma Fiat Toro, zero. Mais R$ 200, conto no bolso, meu amigo. Quem não fica, né? Parabéns, Sardinilson. Obrigado. Muito boa sorte. Ó, aproveite esse dinheiro com sabedoria, que traga muita felicidade pra sua família. Com certeza. Bianca, obrigada também por acreditar em você, hein? Bianca, muito obrigada. E a todo mundo que compra, né, e ajuda o Hospital do Amor. Sem falar nisso, né, gente? Além de você adquirir um título que você pode ainda ganhar, você ainda tá ajudando o Hospital de Amor, que é o hospital de referência no tratamento do câncer lá em Campo Grande, na capital. Israel, você tem 15 títulos aí com você, certo? Mas eu sinto muito em te dizer que eu tenho um e eu vou ganhar com o meu. Mas é dessa vez. Eu comprei sim. Não comprou, né? Eu comprei. Gente, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tem muita informação. Tem fix verde e amarelo, porque amanhã também tem um sorteio. Então não sai daí, não. Atenção Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. A 3 minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. O AX 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show. Toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Tá esperando o quê? Vem ser estrela você também. Ó, Daubertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalveto. Cabelo Zalveto. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora De volta com o TVC Agora desta quinta-feira, imagens da Avenida Filinto Miller, para você que está acompanhando pela TVC HD, também pelo Facebook.com.jpnews.ms e Cultura TVC. Neste momento, os termômetros, muito semelhante ao de ontem, 28 graus, tempo seco. É, rapaz, olha, estou me forçando aqui porque está muito seco. Então, cuidado com a sua hidratação, porque realmente está demais de seco e não tem previsão de chuva, tá? Já vou dando spoiler aqui da previsão do tempo que a gente vai conferir daqui a pouco, porque não tem previsão de chuva. Porque agora, olha quem está aqui de novo. Chegamos para a nossa pose de milhões. Olha, mas antes de falar da pose de milhões, ontem a nossa performance aqui dançando rock'n'roll foi um sucesso, hein? Eu vi, você postou nas redes sociais. Já recebemos convites, Mari, para participar daquele concurso da dança, não falo o nome, onde reúne os famosos, sabe? Dança dos famosos. E eu? Vai demorar em Israel, nossa senhora. Eu já estou treinando. Mas você não era o que tinha... Mas depois de ontem, fui curado. Obrigado, Deus. Foi curado. Receba, Deus. Sabe dançar, tá vendo, gente? Vamos lá então, pessoal. Pegue aí o seu celular. Mais um item para o currículo. Muito obrigado. Saque o seu celular. Prepare na câmera do modo frontal. Porque é no 3, no 2. E valendo! Mande. Pronto. Mande, 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 mande para a gente. Porque você pode ganhar amanhã 500 reais na promoção Pix Verde e Amarelo. E ainda dá tempo, né? Porque hoje temos mais um pré-sorteio e amanhã é o dia. Então, se você quer concorrer amanhã já, é só mandar, né? É só participar. Hoje ainda, porque vai que você é o pré-sorteado. E aí, amanhã vai que você ganha também. Depois que veio o CD News aqui ganhando o MSCAP e região, depois que a gente já entrevistou várias pessoas que ganharam a empresa, estou sentindo que a sorte está chegando. Não, estava nos bastidores ou estava ao vivo a hora que você estava passando a sorte? Sim, estava nos bastidores. Estava nos bastidores, né? Vou mandar essa energia para você. Para você aí de casa. Segura aí, vou mandar essa energia de boa sorte para você. Acredita, tem que acreditar. Faz igual o Luva lá, receba, receba. Participe você também, então, do 92344539. Daqui a pouco a gente já tem fotos aqui. Temos fotos? Sim, está bombando aqui. Então, bora, bora participar. Mari, daqui a pouco você volta. Pode deixar. Fechou. Bom, pessoal, vamos saber, então, a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagos e, é claro, nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso, do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Além disso, em alguns municípios deverá ocorrer apenas um aumento de nebulosidade e melhora nos índices de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Novamente, não tem previsão de chuva para Três Lagoas e a situação fica crítica porque as queimadas, ontem inclusive mostramos aqui aqueles dois animais silvestres que provavelmente estariam fugindo aí da queimada, foram atropelados. Então, cuidado, atenção redobrada na estrada, atenção redobrada com as nossas crianças e também com os nossos idosos na questão aí da hidratação, ingerir bastante água, suco, isotônico, você também, tá? E passar protetor solar. Agora, vamos viajar até Campo Grande, nos estúdios da emissora CBN, essa emissora que compõe aí o grupo RCN de comunicação. Hoje eu converso, hoje sempre eu converso com ela, a Glória, a Maria, essa sorridente jornalista lá da capital, porque acontece na capital a 36º Congresso Nacional de Saúde, é isso mesmo, Glória, bom dia. Bom dia, Israel, os nossos amigos do TVC. Sim, Israel, Campo Grande realiza o 36º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde nesta semana. O encontro é considerado o maior fórum de discussão sobre saúde pública do país e reúne mais de 5 mil pessoas entre gestores, trabalhadores e profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, de todos os estados. Até o dia 15 de julho serão realizados fóruns e seminários, além da 17ª amostra Brasil Aqui Tem SUS, que faz parte da programação. O objetivo geral é debater quais as boas práticas que o SUS vem desenvolvendo aí, né, Brasil afora. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos encontros, mais de 3 mil trabalhadores foram inscritos. Alguns deles, inclusive, são apresentados no painel. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, participou da abertura do evento, que foi realizada ontem, às 19h, no Expo Bosque dos IPs. A premiação da 17ª amostra acontecerá hoje, das 18h às 20h, também lá no Auditório Master, no Shopping Bosque dos IPs, e os premiados serão chamados no palco, Israel. Muito obrigado, Glória Maria. Glória Maria, antes de encerrar a sua participação, podemos marcar um encontro? Claro, por que não? Amanhã, sexta-feira, neste mesmo horário, nessa mesma situação. Posso te esperar? Com certeza. Não só eu, como toda a população treslagoense, né, sempre elogiando a competente e bela repórter Glória Maria. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Pois é, gente. Ó, o governo de Mato Grosso do Sul mudou a tributação do imposto sobre a circulação de mercadorias de serviço, o ICMS, da energia elétrica. Com isso, a conta de luz vai ficar mais barata. Vamos conferir. Nesses tempos de economia instável, o trabalhador brasileiro tem feito de tudo para economizar. Na conta de luz, não é diferente. Nas ruas de Três Lagoas, a população tem na ponta da língua de como um comportamento diferente ajuda a economizar na energia elétrica. Ah, a gente tem trocado as lâmpadas, né, e porque estava vindo bastante energia, né. Na minha casa eu gasto 400, 400 e pouco, então tem que orientar as crianças, né, não deixar aceso, ventilador, ar-condicionado, sair do quarto, fica tudo aberto. Então, a gente tem feito isso. Cortando muito os gastos e é o que vai fazer na vida. Evitar deixar a luz acesa, o televisor? Acesa, o televisor, a tomada ligar, tudo. Tido tudo da tomada. Bom, me economizando mesmo, né, cortando o ar, procurando ligar, em vez de ligar um ventilador, ligo dois. Mas evito o ar um pouco mais. Evita também deixar a luz acesa, o televisor? Sim, sim, tudo desligadinho na tomada também. Ajuda bastante. Mudanças no comportamento e alguns hábitos ajudam a economizar. É o que ressalta a especialista de eficiência e energia elétrica, a Virginia Fortes. Nas atividades cotidianas da nossa residência, nós podemos ter mais atenção no uso dos eletrodomésticos. Pequenas mudanças de hábito podem promover uma maior economia de energia. Então, quando você for usar, por exemplo, um chuveiro elétrico, se a gente colocar o cursor na posição verão, ele vai economizar até 40% de energia. Os equipamentos que mais consomem energia são os que possuem a maior potência. E geralmente são equipamentos que vão gerar muito frio ou calor. Então, no caso de uma residência, esse consumo maior seria de chuveiro elétrico, ferro de passar, tostadores de pão, que são equipamentos que geram calor. O ar condicionado que gera frio também consome bastante energia. Evite abrir e fechar a geladeira com frequência. Todos os alimentos devem ser retirados de uma só vez e colocados novamente na geladeira. A borracha deve estar em bom estado de conservação. Borrachas ressecadas deixam o ar frio escapar para o ambiente. Na cozinha é importante também observar micro-ondas, máquinas de lavar e outros eletrodomésticos que ficam ligados mesmo quando não estão em funcionamento. O ideal é tirar esses equipamentos da tomada. A boa notícia é que a energia elétrica no Mato Grosso do Sul vai ficar mais barato para os consumidores que utilizam mais de 201 kWh. Isso porque o governo mudou a tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. De acordo com a companhia que administra a energia elétrica aqui em Três Lagoas, essa redução será de 6,15%. Ou seja, uma família que gasta até R$ 200 de energia elétrica, o desconto será de R$ 12,70. No final, essa conta sairá por R$ 187,70. Antes, no Estado, praticava três tipos de cobrança. Com a mudança, todos passarão a pagar 17% de ICMS na conta de energia, independente do consumo. Vale ressaltar que a mudança do imposto não afeta consumidores de baixa renda que são beneficiados com a isenção da tarifa. Nas ruas, a notícia sobre a mudança da cobrança do imposto agradou. Vale, eu acho que ajuda, né? É uma boa, porque é muito alta a energia, né? Não tem condições. Se o trabalho, você ganha e quase não dá para pagar a energia daqui a um dia. Ah, com certeza. Pode ter certeza que sim. Com certeza. Foi perfeito. Já deveriam ter tomado essa medida muito antes. Que bom, né? Redução para ajudar aí no final do mês, parateando a conta de energia. Agora, um recado importante para você que está construindo ou reformando. Começou o Festival Casa e Construção? Todimo! Lá você encontra as melhores marcas do mercado, com muita variedade, qualidade e aquele atendimento de ponta. Além de tudo, isso tem muita oferta boa. Ouve só. Porcelanato 83x83, esmaltado retificado, R$ 79,90. Telha Braslite ondulada, 6mm, R$ 109,90. Kit em sepa tema pronto para instalar, gente. R$ 999,90. Tinta Quentone Fosco 18 litros, R$ 179,90. E a torneira Hidra de cozinha, R$ 129,90. E fazendo o cartão Todimo, você parcela em 12 vezes sem juros ou 36 parcelas fixas. Procure uma loja da Todimo e aproveite. Festival Casa e Construção Todimo! Nessa semana, pessoal, nós apresentamos uma reportagem lá no loteamento OT, mostrando como estava a situação. Pode colocar na tela para mim, diretor? Essa era a situação lá da rua Luísa, que estava completamente às escuras. Luísa Fátima Alves, no nome dessa rua. Nós entramos em contato com a empresa responsável pela manutenção e ontem mesmo, essas já são as fotos que foram feitas ontem. A empresa já tinha feito aí a manutenção e a energia voltou às vias públicas. Só que durante a reportagem, nós cometemos um erro. Eu quero pedir desculpa porque apresentamos uma ex-funcionária da empresa falando que as pessoas tinham que ligar neste número para fazer o chamado. Nós pedimos desculpas para essa senhora, que já não faz mais parte do quadro de empresas e também para a empresa que faz a manutenção. E vale ressaltar que o telefone para fazer a chamada para a manutenção, lâmpada queimada, não está acendendo, é o 67-2104-0271. Vou repetir, 67-2104-0271. Tá certo? Muito obrigado, então. Bom, vamos para o intervalo, diretor? Rápido intervalo e volto já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Piso 58 por 58 extra tipo A, 26,90. Vitro em alumínio branco, 279,90. Embutido quadrado, 18 watts, 29,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950 e ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 69,99. Casa Pet Ecodog, número 1, só R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do celular. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o TVC agora desta quinta-feira, 14 de julho de 2022. E Mari Verdam, já temos participação, tem? Sim, temos. Vamos lá? Vamos. Mas antes, estava lembrando um negócio aqui. Sabia que você comprando nas lojas participantes dessa promoção, você dobra a sua... Fugiu. Dobra a sua sorte de poder ganhar? Dobra. Inclusive, eu já falei aqui para o pessoal que está nos acompanhando em casa, que eles têm duas chances participando aqui conosco, né? Mandando a sua selfie, a sua nota de áudio e também comprando nas empresas participantes. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Sete Farma. Digimac. PJ Auto Center. Algaz. Postos BRNK e Paraty. E também Trilhas da Amazônia. E Toareg Seguros. Então, participe. Comprando nessas lojas, produtos ou serviços, você pega a nota fiscal, escaneia e vai dobrar a sua chance. Participe você também. Agora sim. Muito obrigado, Mari. Agora vamos lá para as mensagens, para as participações. Olha aí quem são essas duas lindas. Essas lindas é a Marlu, se ela que mandou, mas eu não sei o nome da vovó, ela não mandou. Ela só mandou assim, ó, eu e minha vózinha que completou 90 anos em janeiro. Olha que bênção, né? Que bacana. Manda um beijo para ela, não sei, manda um nome também, tá? Isso. Depois, para a gente mandar um beijo aqui para ela. Próxima. Agora nós temos também participações. De? Vamos lá. Eu! Uma fotinha. Bom dia, Mari Israel. Ótima semana para vocês. Eu sou a Leda do Imperial e sou telespectadora de todos os dias. Leda, beijo para você, viu? Obrigada. Obrigado mesmo, de coração. Gostei da foto. Agora, olha ela que estava sumida aqui. Olha a dor. E o Gabriel, sim. Eles estão lá na casa da vovó, Joana, curtindo as férias na casa da vovó. Saudade a cada minha avó e saudade do tempo que tinha férias. Olha que coisa boa. Pois é. Beijo, crianças. Beijo para vocês. Ó, se comporta, hein? E agora, um prato de macarronada com bife, arroz e feijão que o Cidinho mandou. Cidinho, eu estou sentindo o cheiro. Nossa. Estou sentindo o cheiro. Para que você está falando de pimentinha de moça? E uma pimentinha, é verdade, bem observado, viu, Ricardo? O Ricardo está com tanta fome, gente, que ele até olhou a pimentinha. O Cidinho definitivamente declarou guerra contra a gente mesmo. O Cidinho é o seguinte. Ele falou assim, não gosto de vocês, eu vou judiar de vocês até o fim. É isso mesmo. Eu não estou nem olhando, gente. Não estou vendo se tem não, pelo amor de Deus. Cidinho, obrigada pela sua participação. E olha, bom almoço para você e para toda a sua família, viu? E o Ricardinho está babando ali, olha a gente lá primeiro. Não, eu também estou aqui, ó, salivando. Olha, gente. Meu Deus do céu. Bom, próxima fotinha, o seu Manuel mandou uma foto aí assistindo a gente, ó. Olha, ó. Deitado. De boa. Curtindo pós-almoço. Fazendo aquela seste, hã? Pois é. Aí sim, hein, Ricardinho? E sabendo das informações, você ali com a Glória Maria. Muito bom. Muito obrigada, seu Manuel. Obrigado, seu Manuel. Depois só manda o bairro do senhor aqui para a gente, tá bom? É, para a gente saber. Um abraço. Ah, e preenche aí, ó, o cadastro. É, e preenche aí o link. Se você é sorteado hoje no pré-sorteio e amanhã podendo ganhar 500 reais. Temos mais? Temos. Temos a Esther lá do bairro Vila Ara. Coisa linda. Linda. Um beijo para você, meu amor. Tá de férias, né? Só curtindo aí, ó. Que delícia tirar férias, hein? Um julho ainda. Coisa boa. Vamos para a próxima foto? Próximo. Essa é a Vitória. Ela falou assim, estou na casa da minha avó e eu quero ganhar. É aqui do Jardim Alvorada e a vovó Elizabeth. Um beijo. Então, um abraço para vocês e um beijo também. Para você ganhar, você já recebeu aí na sua resposta aí o nosso cadastro. Basta você clicar no link, preencher e a palavra-chave é México. Pronto, já está participando. Você mandou aqui, Vitória, que você preencheu no cadastro no nome da vovó, mas você pode participar também, tá? Se caso você ganhar, você vem com uma pessoa maior de idade para retirar o prêmio junto com você, tá bom? Que chique, hein? Linda, né? Você viu? Modelo. Vamos, temos a dona Gelinda. Dona Gelinda. Dona Gelinda, hoje não perdeu tempo, no primeiro bloco, ela já tirou foto e já mandou para a gente. Beijo. Um beijo para a senhora. Beijo, beijo, beijo. Temos mais? Sim, essa quem mandou foi a Cleusa, ela mandou assim, oi Mário, oi Israel, bom dia, estou na audiência, tudo de bom para vocês, tudo de bom para você também, Cleusa, obrigada pelo carinho. Beijo, muito obrigado. Temos mais? Temos. Olha, sempre. Bom dia, Mário Israel, me preparando para ir trabalhar, mas estou ligadinha na TVC. Isso. Quem mandou aqui foi a Edilene. Edilene, um beijo para você e bom trabalho, obrigada aí por estar com a gente, esse momentinho que você teve aí de almoço. Muito bacana. Olha só, você participa aqui conosco, mande a sua mensagem, manda a sua selfie, manda a mensagem de áudio, enfim, participe o quanto quiser, tá bom? Pode participar inclusive pela live que está no Facebook, porque ela também tem o link desta promoção. Beleza? Bom, eu ia te perguntar, mas eu fiquei meio assim, eu sei que vou me arrepender, mas está tudo bem? Estou sentindo você meia fria hoje. É? Por que será, né? Desculpa. Não, não tem problema. Mas vamos, vamos tocar aí. O TBC agora. Depois a gente conversa então, tá bom? Vou dar sequência aqui no TVC agora desta quinta-feira. É essa Mari Verdun, é a Mari Verdun. Deixa eu só me situar aqui, viu diretor? Porque realmente me perdi aqui. Bom, você que está acompanhando a TVC agora, aqui a gente tem muita promoção, interação e é claro a sua participação. E por falar em participação, fique atento, hein? A Secretaria de Assistência Social abriu inscrições para novos cursos profissionalizantes. Ana Cristina. Os cursos profissionalizantes oferecidos pela Secretaria de Assistência Social foram iniciados no primeiro semestre e mais de 100 pessoas já foram qualificadas, como explica a diretora da Secretaria, Mel Nunes. Nós estamos na segunda etapa dos nossos cursos profissionalizantes. Nós tivemos no primeiro semestre cursos de manicure, pedicure, sobrancelha, barbearia, corte de cabelo e escova. E agora nós estamos iniciando a segunda etapa, né? Na primeira etapa nós certificamos 130 usuários nesses cursos e agora nós estamos abrindo a segunda etapa. E quais são os cursos agora para essa segunda etapa? Então, nós estamos num planejamento já para a parte de panificação, na parte de alimentação. Mas, enquanto a gente está se organizando, nós estamos iniciando uma segunda turma dos mesmos cursos de manicure, pedicure, de sobrancelha, de barbearia e de corte de cabelo e escova. As pessoas interessadas, como devem fazer? As pessoas interessadas, elas devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social, ou seja, os CRAs mais próximos do seu território. Os nossos técnicos, eles estarão fazendo uma ficha e assim que for iniciar, a gente vai estar entrando em contato para passar todos os detalhes, né? Do horário, do local, dos dias que vão ser disponibilizados os cursos. Qual o critério para a pessoa participar do curso? Os cursos acima de 16 anos, até adulto, né? E estar cadastrados nos nossos Centros de Referência, nos nossos CRAs, que hoje nós temos seis CRAs na cidade. Os cursos são oferecidos para as pessoas consideradas de baixa renda. A previsão é de que os cursos tenham início na próxima semana. E na próxima semana nós já estamos iniciando já, na segunda-feira nós já temos curso já agendado. Inclusive, estamos com fichas abertas também no Arapuá, para o curso de manicure e pedicure. E quem ministra esses cursos? São instrutores da Moura Eventos, que é a nossa terceirizada. Qual que é a carga horária, a duração dos cursos? Nós temos cursos de 40 a 80 horas, e aí vai depender de cada curso, né? A diretora ressalta que os cursos são ofertados de acordo com a demanda dos participantes. Sim, esses cursos foram, na verdade, pré-selecionados pelas próprias famílias, que a gente deixa nos CRAs, dizendo, ó, quais cursos que vocês têm interesse? Aí eles vão citando, e a área de embelezamento é a área mais pedida, além da parte de alimentação. Então, nós priorizamos a demanda maior, né? E a gente tem experiência de pessoas que têm habilidades, mas não tinham curso. Então, a gente possibilita esse curso e, com certeza, elas vão depois abrir um salão ou ganhar o seu dinheiro fazendo uma manicure e pedicure. Às vezes, começa ali pela vizinhança e depois vai ampliando. A gente já tem experiência de ex-alunos que se tornaram profissionais. Mel Nunes afirma que os cursos são ótimos, oportunidade de renda. Sim, sim. E nessa área de embelezamento é rápido, né, o retorno. Porque, além de não ser um custo muito alto, você consegue fazer em domicílio, né? Por exemplo, manicure e pedicure, você vai até o cliente, né? O custo do material também, ele não é muito caro, então você consegue manter e ter o seu retorno financeiro aí. Então, é muito bom para as famílias. Os cursos profissionalizantes acontecem aqui nesse espaço, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os cursos são de graça e os participantes não pagam nenhum valor, nem mesmo os produtos que são utilizados durante os cursos. Tudo disponibilizado por nós da assistência social. E onde que vai ser os cursos? Então, nós temos o central aqui, onde nós estamos, nesse núcleo de estudos e capacitações aqui no bairro. E nós vamos estar passando depois os horários certinho para cada curso. O que acontece de tarde e à noite, para ter as duas opções de disponibilidade para as famílias. Está aí uma oportunidade aí para você ter um curso profissionalizante. Agora vamos até Paranaíba, porque por lá, um personal trainer morreu após o carro bater em uma motocicleta. O condutor do carro dirigiu o veículo sob efeito de bebida alcoólica. O Alex Santos tem mais informações. E o personal trainer Diego Oliveira Anacleto, de 34 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, por volta das quatro e meia, após a moto em que ele pilotava, colidir com um carro no cruzamento da Avenida Major Francisco Falsino Dias com a rua Oswaldo Silva Brandão. Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do veículo, de 18 anos, disse que trafegava pela Avenida do Carnaíba e, no cruzamento com a rua Oswaldo Silva Brandão, colidiu com a moto conduzida por Diego, próximo à agência do Detran aqui do município. No local do acidente, conforme o boletim, foi constatado que havia marca de frenagem do carro, estilhaços e vários objetos da vítima espalhados na via. Os policiais realizaram as medidas administrativas, confeccionando um alto de infração e o condutor e passageiro também foram submetidos ao teste de alcoolemia, onde foi constatado que o motorista apresentou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar expelido e o passageiro apresentou 0,05. O motorista e testemunhas foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. O passageiro do carro apresentou apenas escoriações na mão direita e alguns hematomas na cabeça. Que situação, hein? Mas, enfim, aconteceu agora, a gente só lamenta o pesar a toda a família. Sim, Israel. Vamos virar a página e falar de coisa boa, Mari, verdade. Vamos falar de Pix Verde e Amarelo. Oi, Israel, tem muitas dúvidas aqui ainda. Isso é verdade. O pessoal ainda manda mensagem perguntando como participar, perguntando se participando uma vez só vale até o final da promoção. Vamos responder esse povo? Vamos. Bora lá, então. Eu fiz o meu cadastro no início da promoção. Eu ainda estou... Está valendo o meu cadastro? Sim, com certeza. Vale até o final da promoção, que é até depois da Copa. Em mês de dezembro. Pois é, gente. Então já está valendo. Eu estou participando, mas o meu marido, o meu filho, não. Eles também podem participar? Com certeza. Devem. Aumenta as chances, né? Dobram as chances. Já pensou se a família ganha? A família vai ganhar, ou seja, todo mundo está ganhando. Então, o filho, a filha, o marido, a tia, a avó, todo mundo pode participar. Comprei nas empresas participantes. Boa. Fui lá, coloquei o QR Code, né, pelo celular. Posso participar aqui pela TV também? Claro. Você pode participar tanto sendo ouvinte telespectador ou como cliente das lojas participantes desta promoção, a qual nós iremos mencionar a partir de agora. Está vendo? Vamos lá. Então, começa aí. Vamos lá. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Algaz. Postos BRNK e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Anotou? Anotou todos aí? Boa. São lojas, empresas, participantes de produtos, de serviços, ou seja, se você abastecer seu carro no Posto BRNK ou no Paraty, exija lá a sua notinha para você fazer ali no QR Code para cair no cadastro. Sim. Se você foi até a Sete Farma, comprou um medicamento, exija também lá o QR Code para você fazer o seu cadastro. Então, participe. Lembrando que se você está acompanhando aqui o TVC agora, a palavra-chave é... México. Ticou. E olha que nós já tivemos sorteados aqui do nosso programa, hein? Já, já sim. Então, não perca tempo. Inclusive, daqui a pouco, nós já temos aí o pré-sorteio. Quem será? Ansiedade. E amanhã, R$ 1.200. Amanhã, R$ 1.200. R$ 500 para os nossos ouvintes e telespectadores, mais R$ 500 para os clientes das empresas participantes e também, de quebra, o vendedor que atendeu a pessoa leva duzentinha. Duzentinha. Ótimo. Sabe o que tem no próximo bloco? Hã? Maçã do amor. É verdade! Nossa, está uma receita assim, ó. Por isso que eu te perguntei se está tudo bem entre a gente. Você quer uma maçã do amor? Não. Ah, porque eu não trouxe uma maçã do amor para você. Por isso. Ah! Entendi. Então, daqui a pouco, vocês... Ó, continua com a gente, tá? A gente vai ver a bonita lá, na receita da maçã do amor. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resguete. Você sabe onde vende o MS Cap? No posto de combustíveis vende, na lanchonete vende e na barbearia também vende. Você encontra no comércio do seu bairro? Faça também do seu negócio um ponto de venda do MS Cap. E no Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 7 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Isso mesmo, um Jeep Renegade. MS Cap e ajude. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Chaleira inox com apito apenas 59,99. Mini processador de alimentos só 19,99. Assadeira com tampa 4 litros por 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Latex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão. A partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor. A partir de R$ 82,90. Casa das Cores. Casa com seu estilo. Com seu jeito. Casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Atenção Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho a partir das 8 horas na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Guarques 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. De volta com o TVC Agora, desta quinta-feira, Rua Aniceto Antônio, 28 graus, nesta manhã de inverno, aqui em Três Lagos, típico do centro-oeste, lugar do Cerrado, né? Seco, sem chuva, temperaturas agradáveis, né? Ou inclusive a máxima para hoje é de 30 graus. E aí a gente sofrendo as consequências deste inverno, principalmente se você tem problema respiratório. Estou rindo aqui porque a gente está recebendo as mensagens de vocês aí de casa. Obrigado pela participação sempre. É muito importante saber aí o carinho que vocês têm por nós. Tanto aqui por mim, pelo Israel, pela Mari e também para o meu amigo Ricardinho, ele que fica aí atrás das câmeras aqui, sempre aqui conosco no TVC Agora. Olha só, pessoal, o antigo barracão da Citocal, na Avenida Rosário Cogro, no centro da cidade, passa por reformas e vai abrigar o terminal de embarque e desembarque. A área da antiga noroeste do Brasil, no centro de Três Lagos, aos poucos vai tendo nova destinação. Depois de abrir nova via de acesso na esplanada da noroeste do Brasil, no centro da cidade, e de asfaltar, calçar esse espaço na área central, agora a Prefeitura de Três Lagos executa novo projeto, que é a reforma do outro barracão que pertencia à antiga ferrovia e onde, por anos, funcionou depois na empresa Citocal. O local, que estava desocupado, agora passa por reformas e vai abrigar o novo terminal de embarque e desembarque de Três Lagos. O terminal de ônibus, que funciona na Praça Ramstead, será removido e passará a funcionar nesse barracão, na Avenida Rosário Congro, próximo à Feira Central, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Isso aí foi uma ideia do nosso prefeito, né, que como ele anda muito, né, acorda cedo, ele andando, ele vai tendo essas ideias. E aí as ideias dele a gente tem que transformar em realidade. E essa é mais uma, né, que era o barracão da antiga Citocal, que todo mundo aí que é de Três Lagos conhece, né, sabe da história. E era o único ponto ali que ainda estava faltando, Ana, para restaurar. E aí ele teve essa ideia de transformar num terminal rodoviário, até para tirar da Praça Central, que na concepção dele, se você for analisar, é um lugar que não está atrativo, né, não está com a imagem boa. E, diante disso, ele teve essa ideia, a gente, com o pessoal nosso que tem, que é a assessoria, que é a da Hauer, criou esse projeto, como você mesmo viu, ficou um projeto bem legal, bem bacana. Como já existe o prédio, a gente só está quebrando paredes, vai estar fazendo um novo piso, né, os trilhos que são a parte de alicerce, estrutura, vai ser pintado. Então, assim, o custo não vai ficar tão elevado, né, a parte de fora, que seria a calçada, e a parte de pavimentação, isso serão os nossos, o nosso pessoal da Prefeitura, que vai estar fazendo. Então, esse custo é nosso, não é, a gente não vai pagar. Bem aqui ao fundo serão instalados banheiros e uma lanchonete também vai funcionar nesse novo espaço, que será totalmente restaurado. A previsão é que até o final de agosto o terminal fique pronto. Tiremos banheiro masculino, feminino, para deficientes também e uma lanchonete também. O projeto do novo terminal poderá contribuir para que os moradores possam usar mais o transporte público. O problema nosso aqui é a cidade, que é plana, né, as pessoas, assim, o passe hoje da circular é baixo, mas só que as pessoas por terem bicicleta, bicicleta elétrica, que hoje virou mania, né, então as pessoas não têm esse hábito. Queríamos que elas começassem a usar mais, né. O prédio da estação ferroviária e o barracão da antiga ferrovia foram restaurados. O prédio da Feira Central também foi construído. Depois da retirada da linha ferroviária que passava na lateral da Avenida Rosário Congro, esse espaço na esplanada da Nobe vai tendo nova cara. Nós teremos aí ainda várias e várias obras, né. Nós temos a Feira Central, o estacionamento que já está em construção, agora já demos início ao projeto na Gessu, que é do Shopping Popular, também que vai ficar ao fundo. Teremos também a cidade de Natal, que já é outro projeto que o prefeito já está nos cobrando, que esse projeto já foi apresentado para a gente logo, em breve, que ele está entregando essa obra no aniversário da cidade do ano que vem. Então, cara, aquele lugar vai ficar muito bonito. A parte de pavimentação do fundo, que já é um projeto do nosso departamento de obras, que nós vamos estar, em breve, também estar dando início a essa pavimentação. Então, aquela área ali vai ficar muito, vai mudar todo o visual, né, digamos assim. Vem aí a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos, dia 14 de agosto, domingo, Arena Mix. A partir das 11 horas, durante a programação do Motoshow, você tem aí essa quarta costelada beneficente. Lembrando que toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Quer saber mais? 2105-3571. 2105-3571. Pode colocar aí, ó. Dia 14 de agosto, 11 horas, o pai vai estar lá. Ah, mas, ô, não perco de jeito nenhum. Agora sim, minha amiga. Ah, não? Temos mais uma matéria? Ah, não, já é. Não é matéria, não. É você. Você foi chamar, eu saí correndo, achei que era. Mas, enfim, vamos. Vamos de Maçã do Amor? Vamos de Arraiar? Vamos de Festa Julina, que ainda dá tempo. Falei para você que nós estamos já treinando para aquele concurso, você não acredita. Ontem, ontem foi, ontem nós dançamos rock'n'roll, hoje nós já estamos aqui já na... Eu fui só em uma festa Julina, hein? Eu já fui em duas. E vai entrar a terceira amanhã. É? Sim. Eu vou ficar, só perguntando, sei lá, essa pena. Mas, chegou a hora de ir a casa, é sua! Chegou! Olha, eu ontem me encontrei com a Samara e ela preparou uma receita de Maçã do Amor. Eu não vou dar muito spoiler, não. Eu vi. Vamos conferir. Muito popular em festas juninas ou julinas, a Maçã do Amor desperta olhares pelo nome e pela aparência. Além de ser bem vermelha e brilhosa, ela é macia por dentro e crocante por fora. Além dos adultos, também faz brilhar os olhinhos da criançada, ainda mais no período de férias escolares, sendo uma boa opção para fazer em casa. Mari Help! Bom, e vocês acharam que o Help era comigo? Não! O Help é com a Samara. Samara, seja bem-vinda ao Mari Help. E olha, quais são os ingredientes que a gente vai precisar para preparar a Maçã do Amor? Obrigada, Mari. É um prazer. Bom, a gente vai precisar de maçã, de palitinho para picolé, açúcar. Certo. Nossa, bastante açúcar, né? São um copo de água e o corante. Eu gosto desse vermelho Natal, Mari, porque fica bem vermelhinha a maçã. Ouça, Mari, esse é o em gel. Esse é o em gel, mas muita gente também usa o em pó, tá? Não tem problema. Olha aí, gente. E uma colherzinha de vinagre. Certo. Qualquer vinagre? Qualquer vinagre. Esse que a gente usa em casa mesmo. Certo. Mas então vamos lá preparar? De início, Mari, um detalhezinho muito importante. A gente coloca todos os ingredientes primeiro na panela antes de ligar o fogo, tá? Antes de ligar. Isso. Olha, nossa, tá bonita. Samara, me deu uma dúvida aqui. Por exemplo, diante de todos esses ingredientes, você sabe para que serve o vinagre? Olha, ele serve para dar brilho e mais crocância na sua maçã. Faz sentido, gente. Até quando você morde a maçã assim, ó, dá aquelas estraladinhas. Então, vamos lá, né? E agora, fica quantos minutos mais ou menos no fogo? Uns 30, 40 minutinhos. Bom, enquanto está preparando ali a nossa calda, vamos bater um papo. Samara, eu sei que você faz maçã do amor, mas você faz outros doces também, né? E isso, a minha especialidade é o algodão no pote. Olha, gente. Eu faço algodão doce para festas, eventos e também faço pipoca doce. Olha, então tem maçã do amor, algodão doce e pipoca doce. Tudo que eu amo e a criançada também, que eu tenho certeza. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Por que você escolheu o ramo da culinária, do doce? Menina. Você já fazia em casa, é uma coisa que você gosta? Sim, e depois que a gente vira mãe, né? É verdade. A mamãe festeira que habita em mim ama. Tudo pronto, mas também tem o segredo da forma, gente. Para não grudar, a hora de tirar. Samara vai falar tudo para a gente. Como que é, Samara? Isso. Para a gente não perder aquela parte mais gostosa, que é aquela parte de baixo, a gente unta ou uma forma ou aquela pedra de mármore, sabe? Se for tentar colocar na pia, vai grudar. Gruda. Gruda. Aí tem que ser ou a forma de alumínio ou a pedra de mármore. Anotem aí, hein? Anotem aí. E aí a gente unta com óleo mesmo. Quem não tem óleo em casa, manteiga, pode? Pode usar manteiga também. Perguntei para a Samara aqui nos bastidores se ela espera esfriar a calda um pouquinho. Ela disse que é o tempo de untar a forma, preparar ali todos os ingredientes. É que aqui nós deixamos tudo preparadinho, né, Samara? Isso. Mas aí ela deixa esfriar um pouquinho a calda, porque senão dá bolha na maçã. Então vocês anotem mais essa dica. E já estão prontas. Olha isso, adorei essa cor. Deixa eu te perguntar uma coisa. A maçã, ela tem que estar gelada? Não. Não pode estar gelada? É um segredinho também. Ela tem que estar em temperatura ambiente. Olha isso, gente. Se não dá a bolha também. Olha, eu achei um choque térmico, né, porque a calda está quente. E a maçã gelada, ela grudaria na maçã. E não. Bom, maçãs prontas. Olha, gente, já ganhei a minha aqui. Eu já vou dar uma mordida para falar para vocês como que está. Mas antes disso, Samara, fala para a gente quem já está com a festa aí marcada no calendário, que deseja ter maçã do amor, algodão doce, pipoca doce, que é o que a Samara faz, onde pode te encontrar. Então, o meu Facebook pessoal é Samara Magrini, Magrini, e o meu WhatsApp é 67991125564. Bom, já anotaram aí, né, gente? Eu já estou aqui pronta, ó, já estou abrindo aqui a minha maçã, porque eu vou dar uma mordida. E ficamos aqui, então, para o próximo Mari Help. Beijo, até a próxima quinta. Tá salivando, amigo. Samara, tudo bem. Eu não sei o que eu te fiz, Samara, mas eu estou aqui com o coração arrependido, pedindo perdão. Mas mande uma maçã. Samara. Não chegou para mim a minha maçã. Aí, ó. Todo mundo ficou com vontade da sua maçã aqui agora. Samara. Gente, mas olha, Israel, deixa eu falar, deixa eu falar, muito boa, sério, muito boa mesmo. Não é aquela maçã dura, ela é crocante, sim, pelo lado de fora, mas por dentro ela é muito macia. Hoje de manhã, na redação, durante a nossa reunião, eu reclamei. Quando é para fazer pauta de maçã do amor, pipoca doce, todo mundo vai. Para ir ver tiro, bomba, ao Israel vai. Ao Israel. Gente, manda um dia só, eu não vou comer a maçã do amor. Imagina eu numa matéria de tiro, porrada e bomba. No dia da madrugada lá que a polícia fez a instrução, não, o Israel tem que ir. Aí eu vou. Mas você é cavalaria, Israel. Mas no dia da maçã do amor, olha. Ô, Samara, por favor, deixa eu falar com a Samara. Vem para cá, a gente tem participação de vocês que estão participando. É brincadeira, Samara. Um beijo, meu querido. Para você aí, obrigada. Obrigada pelo carinho, a Samara nos recebeu tão bem na casa dela. Obrigada, Samara. Temos foto, diretor. Temos participações. Olha que lindeza. Deixa eu pegar a Júlia. Deixa eu pegar a mensagem que ela mandou. Bom dia, Mari Israel, eu sou o Júlia da Vila Piloto. Gostaria de conhecer a TV e vocês. Júlia. Sério? Que prazer imenso vai ser recebê-la aqui. Pode vir. Nós já estamos falando aqui com a nossa coordenação e a gente vai marcar e entrar em contato com você, tá bom? Tô te esperando. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Você é linda. Linda. Linda, linda, linda. Olha esses dois aí também. Olha, é a Lorena. Não, esse aqui é uma dupla. Só os lindos. Lorena e Leonardo. Lorena, Leonardo, um beijo do Tia Israel. Beijo pra vocês também da Tia Mari. É lá do Vila Alegre, viu? Eles são do Vila Alegre. Também temos aqui a Gi. Gi. Olha ela. Qual que é o seu bairro, Gi? Manda aqui pra gente. Um beijo, viu? Obrigada por participar. Só os lindos. Só os lindos. Agora nós temos também a Cida. A Cida. Sou Cida, Mari Israel, aqui do Santo André. Vocês são dez. Cida. Você é mil. Beijo pra você. Você é mil, viu? Obrigada pelo carinho. Agora nós temos aqui... Olha, deixa eu pegar o nominho dela. A Bárbara do Bela Vista. Ela falou assim, eu sou baiana. Ô Bárbara, quando você me mandou essa foto, eu já recebi a energia baiana dessa foto. Um beijo pra você. Um beijo. E ó, continua aqui com a gente, viu? O povo da Bahia. Bahia. E aí? Vamos agora para o pré-sorteio. Não tinha um recadinho aí? Tem um recadinho, né? Você tinha um recadinho, né? Deixa eu ver se eu tenho um recado aqui. Temos um recado da Simone. Ah, Simone. Simone. A Simone mandou uma fotinha aqui pra gente. Ela falou assim, ó. Esse pix verde e amarelo já é meu. Boa sorte. Aí ela mandou também, Israel. Presta atenção nessa parte que ela mandou. Que horas eu posso mandar uma marmita pra vocês? Comidinha caseira no Tempreiro Capricho Mil. Nossa, que delícia. Olha, vai dar. O computador já está processando o nome do vencedor. Antônia Alves Ribeiro do Vila Alegre. Antônia, você já foi pré-selecionada. Fique esperta amanhã, meio-dia, no sorteio do Pix Verde e Amarelo. Você pode ganhar, ó, 500 reais. Não tá participando? Participa que dá tempo ainda. Todos os pré-sorteados, ó, cruzem os dedos e boa sorte amanhã, viu? No próximo bloco tem... Tem RCN Esports. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral.